Então, o que acontece quando você enfrenta um mercado que está sendo dominado, ou às vezes já está sendo criado, redesenhado, por ações, empresas, negócios, iniciativas de uma nova geração, né? Mesmo que a sua empresa seja fundada por você, que é um baby boomer, pra ela se manter no mercado, ela vai precisar das novas gerações. Ela vai precisar, provavelmente, atender a clientes da nova geração e, pra isso, ela vai precisar ter funcionários que entendam esses clientes, ou seja, provavelmente funcionários que são da nova geração e que já tem hábito, costume ou a capacidade de aprender a usar ferramentas que são esperadas por essa nova geração e vistas como o básico. Ferramentas que, pra um baby boomer, uma geração X, Y, não vai ser nem importante. Vou dar um exemplo. Se você quer conversar com uma pessoa da nova geração, sei lá, um Gen Z, eles vão querer, eles vão querer, são pessoas que preferem uma mensagem de texto ou um áudio. Já a geração Y odeia, pode ter uma tendência a odiar áudio e preferir que você mande um e-mail. Se for sobre trabalho, se for sobre algo pessoal, vão querer que você mande uma mensagem, tudo bem. Mas já a geração baby boomer, o X, né, ali, vai querer que você marque uma reunião na semana que vem pra falar sobre aquilo. Não pode ser agora, porque agora a gestão tem outro formato de trabalho, outro fluxo de trabalho. Então, como que você alinha esse tipo de comunicação sem estressar, sem gerar choques? Impossível. Você pode minimizar os choques, né? Mas o ponto disso pra trabalhar junto. Mas o grande ponto, na verdade, é que você precisa ter, por exemplo, você quer contratar pessoas da nova geração. Você não pode fazer a pessoa ter uma formação, experiência de oito anos, especialização, pra poder vir pra sua empresa. Mas, se você exige isso, vai vir uma pessoa da geração anterior e vai vir uma pessoa, se vier da nova geração, vai ser um salário que você não tem como pagar e vai ser uma concorrência de zero com outras empresas. Então, o seu negócio vai quebrar por falta de talentos. Então, você precisa criar um RH 5.0, ou seja, pensado pra indústria 5.0, que já é com inteligência artificial, já com mudanças que essa geração está acostumada, né? Também, o seu produto vai ter que ser pensado pra uma indústria 5.0, 5.0, porque precisa pensar no perfil que vai consumir. Precisa pensar que, por exemplo...